Vai rapaziada, vai de novo Opa! Sou gigante da cultura Sou aroma do reisado Sou barco que nunca afunda Sou espora do passado E na estrada da vida, bu Eu cortei o maior dobrado Por isso fiquei matuto Me tornei chumbo pesado Hoje eu agradeço a Deus Ao bom Jesus de Israel Por me ter feito um poeta Humilde e sábio e fiel Coisa invejosa me odeia Jesus me dá o troféu Eu sempre olho pro céu Aumenta minha autoestima Minha força se multiplica Acelera a adrenalina Numa triste que eu tiver Minha alma se anima Eu sei que os invejosos Têm inveja da minha rima Por isso fazem fofoca Muita até discrimina Minha derrota eu sei De muitos até estima Mas eu sei que Jesus Cristo Tá vendo tudo de cima Meu Cristo é força divina É minha imagem querida Que anda pelos seus caminhos Como a alma protegida Quando estou com a alma frita Sempre encontro uma guarida Por mais que seja o problema Sempre tenha uma saída Pra dar arranque certeiro Iniciar a partida Peço a Deus neste momento Com as minhas mãos estendidas Abençoe meus inimigos Meu pai Da melhor forma acolhida Pra que eles continuem Tendo inveja da minha vida Essa fraterna querida Me transformei num passista Com a prausa de vocês É minha maior conquista No livro do bom Jesus O meu nome Tá na lista Eu sei que eu não sou melhor Ligo velho Mas na fada Eu sou um artista Agradeço a cada conquista De cabeça erguida Pro sigo Recebendo o milagre Do Deus vivo Que eu sigo Porque com ele eu sei Que eu tô fora de perigo Quando aparece um problema Eu não me abalho nem ligo Sou feliz por ter Jesus Como meu melhor amigo E os seus caminhos eu sigo A alma se considera Recebendo o milagre Que na minha vida opera Sou feliz por ter Jesus Vivo longe da cratera Eu só preciso que tá chegando O povo conhece a fera Só falta vocês aplaudirem Não me enxergaram a galera Só fulento Meu prazo ainda não venceu É Deus que faz a chamada Eu ainda tenho pra frente Uma longa caminhada De bater de porta em porta Alegra cada morada Consolar quem está triste Com rima bem confortada Existe um encantamento Nas cores da minha farda Pois palhaço tem mistério Lá da lembrança passada E aquele antigo costume Eu não troco ele por nada Eu vou atrás da bandeira Porque eu sei que ela me guarda Essa é a minha tarefa Que está dentro da jornada Me esfora na bengala Quando a pena está cansada O suor que sai do corpo Farda fica pesada Mas a cabeça funciona A mente tá recheada Eu vou usando o que eu tenho Não gosto de conversa fiada Tratando sempre os amigos De maneira delicada Ao meu pezinho de terreiro Ô boa peço licença Primeiro me fazer chegar Tá voando Pera rapaziada Se Pere é o rei da bola Lampião é cangaceiro Eu sou poeta Irmandaço ao João Batista Mas canto em qualquer terreiro Eu moro lá em Macuco O meu tio no estrangeiro Vocês prestem atenção Quem tá falando É um poeta Bem ligeiro Meus velhos são perfumados Mas só as mulheres são de cheiro Botar fogo no fandango Risco fora o seu foreiro Eu quero desejar uma salve de pão Para o trânsito do banheiro Tá folhendo É tudo Nós temos um estudo incompleto Mas vocês podem ficar sabendo Que eu não sou analfabeto Quem tá perto vai pra longe Quem tá longe vai pra perto Dá um abraço apertado Por causa de São Cecília da Alberto Tá folhendo Tchau